Aliás, eu vou tocar aqui num ponto delicado, porque eu vou mexer num vespeiro, porque eu vou falar de um cara que está na história do Flamengo, que é o único jogador ao lado do Zico a fazer gols pelo Flamengo em final de Libertadores da América, pelos poderes rubro-negros de Gabigol. O Gabigol está merecendo ir para o banco, hein, gente? O Gabigol está merecendo ir para o banco. Ele só não vai para o banco porque ele é o Gabigol, porque ele é enorme na história do Flamengo, porque ele é um jogador que se entrega, que luta, que está mal, mas ele está lá sempre tentando, correndo, brigando. Não podemos acusar o Gabriel de falta de vontade. Agora, ele não está jogando nada. Nossa Senhora, que momento terrível da carreira do Gabigol. Extraordinário atacante, histórico atacante com a camisa do Flamengo, jogador de gols em finais históricas, mas ele está muito mal. E esse posicionamento do Gabigol, voltando muito para receber a bola e para armar o jogo, não é a dele. O Gabigol, ele expõe as suas limitações técnicas quando ele sai muito da área para tentar armar o jogo. Não é a dele. Gabigol tem que ficar perto da área. Gabigol tem que ficar dentro da área. Gabigol tem que se mexer lá no ataque, numa faixa adiante. Ele está muito recuado. Não é a dele. O Gabigol não tem qualidade para ser meia, para armar jogo. Ele tem qualidade para decidir jogos com gols importantes e ele faz boas movimentações no ataque. Mas ele está vindo muito no meio campo. Não é a dele. E acaba atrapalhando o futebol dele e acaba atrapalhando o time do Flamengo fazendo isso. O Gabigol, de meia, não dá. Não é a dele. E mostra que ele tem algumas limitações. Ele não tem recurso para criar essas jogadas. Agora, é um jogador que lá na frente, mais perto da área, com as movimentações que ele faz, ele é um cara muito perigoso e decisivo. Embora esteja numa fase horrorosa, o Gabigol não está jogando absolutamente nada. Concorda comigo? Gabigol, de meia, não é a dele? Não dá para jogar ali? Gabriel é jogador lá da frente, jogador de movimentação, perto da área. De meia, não dá, Gabriel. Não adianta você tocar piano se você sabe tocar bateria. Não é a sua, Gabigol. E isso aí está te prejudicando, principalmente nesse ano aí com o Vitor Pereira, que ele está querendo assumir a camisa 10 e virar ao meia um ponta de lança. Ele não tem bola para isso. O Gabigol está devendo muito nessa temporada. Concorda comigo? Deixe o seu like, comente, compartilhe e venha aqui para o canal Fala João Guilherme.